Olá, eu sou Cássia Cato e hoje vamos falar de Gatoline Link Lift. O olhar expressa as nossas emoções e a região ao redor dos olhos é uma das regiões que envelhece mais rapidamente. Gatoline Link Lift, ativo exclusivo da HT4C, reduz de maneira significativa as rugas e sinais de envelhecimento ao redor dos olhos. Ele atua no dinamismo dos fibroblastos, estimulando a formação de colágeno. E também atua na junção dermoepidérmica, promovendo um alinhamento e maior sustentação. E como resultado, temos uma perceptível redução da profundidade e do comprimento das linhas ao redor dos olhos. Gatoline Link Lift também pode ser usado para potencializar os resultados do microagulhamento e de peelings. Ativo premiado na InCosmetics 2017 na categoria de ativo mais eficaz. Possui certificação EcoCert e Cosmos, podendo ser prescrito aos pacientes veganos e ou vegetarianos. Inclua Gatoline Link Lift em suas formulações. O seu olhar agradece. Legenda por Sônia Ruberti